Gente, a visibilidade é muito legal. Gostei demais, demais, demais. Mercedes-Benz inicia a nova era com caminhões elétricos na FENATRAN. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a entrada da Mercedes-Benz na era dos caminhões elétricos, destacada durante a FENATRAN. A Mercedes apresentou dois modelos revolucionários, o E-Actros e o Fuso e Canter, ambos zero emissões. Refletindo o compromisso da marca com a sustentabilidade e inovação no transporte. E deixa eu te contar, eu tive a oportunidade de fazer, claro, um test-drive nos novos caminhões elétricos da Mercedes-Benz durante a FENATRAN. Na Rádio Únibus também tem caminhão, nós estamos aqui no E-Cant, é a primeira vez para dirigir este caminhão elétrico. E ele tem algumas particularidades na hora de você poder ligar o veículo, né? Para quem está acostumado com o veículo a diesel, é diferente, né? O nosso amigo aqui, como você chama? Reginaldo. Reginaldo está mostrando para nós aqui, vamos ver se a gente aprendeu. Primeiro estágio aqui, nós temos essa maneira de você empurrar e girar. E ele vai fazer a leitura do digital aqui, é isso, não é, Reginaldo? Tem que ser mais uma, agora sim. Bom, ele já calibrou aí a bateria de tração, ele já fez essa leitura, me parece que já fez tudo, né, Reginaldo? Já fez tudo. Agora eu posso pisar no pedal do freio e dar mais um giro para ligar. Ali acende no painel. Eu soltei antes, Reginaldo? Pode soltar, que já funciona. Já está ligado? Já está ligado. É impressionante, é impressionante. Então eu estou com o pedal acionado do freio e agora o Reginaldo estava contando para mim que essa alavanca para o lado direito, eu aciono ela para o N, para baixo D, é isso, Reginaldo? É isso. Eu já posso colocar no D aqui, não é, não? Está no D. Eu estou com o pé na frenagem, já está no D. Ela solta assim mesmo, não? Isso mesmo. É isso? A alavanca ela vai soltar. É que na verdade você vai segurando e depois você já pega o jeitinho. É. Ela tem que voltar para a posição, é isso que eu quero. É a pressão central. E ele estava explicando o sistema de regeneração no B, B3, aqui B2 ou B1. O que a gente deixa nesse princípio? Vamos deixar no zero. No zero. Então mais um toque, estamos no B0. Certinho. Agora nós já podemos sair. Cinto acionado. Nós estamos com o caminhão que tem aqui o baú, né? E o freio estacionário é esse aqui, né, Reginaldo? Isso. Já está liberado o freio para você. Ah, já está liberado. Está liberado. Podemos sair. Podemos sair. O percurso você vai me mostrar aqui para onde eu tenho que ir. Isso. A gente vai pegar a esquerda. Aquele caminhão de gás. Pode passar ao lado do caminhão. O gás ali, verde. Isso. Vamos passar bem por causa da movimentação. Claro. Como é estranho, porque você fica, quando você gira a chave, você fica esperando aquela tremidinha, né, Reginaldo? Isso. Do caminhão, mas não tem. Isso é impressionante. É o costume. É o costume. Agora eu vou te falar, para trabalhar isso aqui na área urbana, cara, não tem ruído algum. Isso é muito bom. Estamos aqui devagarinho saindo. E como você havia explicado, a ideia é não usar o pedal de frenagem. Perfeitamente. É isso. Para nós mostrarmos aí o sistema da regeneração. A visibilidade. E a segurança que ele vai te passar, né? Então ele vai fazer a frenagem e ao mesmo tempo ele vai regenerando, quer dizer, mais carga para a bateria. É isso. Mais carga para a bateria. Perfeitamente. Eu conversei mais uma vez com o Marcos Andrade, o gerente sênior de marketing da Mercedes-Benz. Marcos, seja bem-vindo aqui ao microfone mais uma vez. Que momento importante aqui para a marca no segmento. O elétrico está avançando, né Marcos? Está avançando. A gente está trazendo para essa FENATRAN duas novidades. São caminhões que vão entrar em teste em clientes a partir do ano que vem. A gente tem aqui atrás um caminhão que é conhecido no mundo como E-Counter, que é um dos caminhões mais vendidos da nossa marca da eletricação. Esse caminhão, ele vem em uma configuração de 7,49 toneladas até 8,5 toneladas. Então a gente está trazendo duas versões com dois ou três packs de bateria. Isso permite uma autonomia de 140 a 200 quilômetros. Que é uma autonomia extremamente adequada para a operação urbana. O objetivo desses caminhões, a gente vai trazer dez caminhões para rodarem em clientes reais no ano que vem, justamente para a gente ter um aprendizado junto com esses clientes sobre a eletricação. A eletricação não é um negócio trivial, não é simplesmente trazer o caminhão e colocar para rodar e pronto. Existe uma mudança importante na logística, na administrar a autonomia, fazer o carregamento, conseguir adequar toda a parte de logística dentro da capacidade do caminhão. capacidade técnica do caminhão, pelo fato da bateria ter um peso adicional. Então é isso que a gente quer aprender, entender com os clientes, se esses caminhões que já são um sucesso no nosso grupo da emulatura global, se eles se adequam às características peculiares do Brasil. A gente sabe que o Brasil sempre tem alguma coisa diferente. A gente tem muita baleta, muita lombada, muita vibração, a gente tem muita chuva e tudo isso é um desafio para o caminhão elétrico e a gente vai aprender ao longo do próximo ano e a partir daí a gente vai tomar as decisões para passar a efetivamente vender o caminhão. Gente, a visibilidade é muito legal. Gostei demais, demais, demais. Que visibilidade incrível. Conceito de automóvel, né? Não, e assim, eu tenho um ônibus, né? Nós temos o nosso Volare Estúdio Rádio Ônibus. A posição do volante, ela está parecida com a do meu ônibus. E o meu ônibus tem essa posição de volante. Gente, lembra demais o do ônibus. Eu prefiro para dirigir assim do que eu venho com o volante em pé, né? Marcos, muita gente que nos acompanha, inclusive, estava mencionando, ah, o novo Acelo lançado recentemente, na FENATRAN nós vamos ver o Acelo Elétrico. Como é que foi poder escolher, fazer uma escolha por esta opção, agora em teste, e não por um caminhão já conhecido, né? Nacionalmente. É, foi uma decisão muito consciente. Então, como eu falei assim, a eletrificação é algo bastante grande. É uma mudança muito radical na forma como você trabalha, a forma construtiva do caminhão. E a gente preferiu trazer essa solução, que já é uma solução testada em diversos países, em diversas aplicações. A gente preferiu trazer esse caminhão do que investir e eletrificar o Acelo. Nos pareceu mais sensato. Você poderia ir por dois caminhos, né? Você poderia pegar o Acelo, que tem toda a parte de suspensão, sistema de freio e etc., já testada no Brasil e eletrificar. Ou trazer, fazer o oposto. Pegar um caminhão que, do ponto de vista da eletrificação, já é testado e testar os demais componentes do Brasil. A gente preferiu ir por esse outro caminho, pela nossa experiência e usando toda a experiência que a gente tem no grupo Daimler, essa nos pareceu ser a solução mais sensata. Mas, como eu falei também, isso é uma premissa Daimler, né? A gente não traz e começa a vender sem ter muito teste. Então, isso até o mote da nossa feira é uma nova era para a confiança de sempre. Por que uma confiança de sempre? A gente está no Brasil há quase 70 anos e é isso que a gente quer reforçar. A gente não vai trazer um caminhão elétrico para começar a testar, daqui a pouco a gente vira as costas para o cliente e vai embora. A gente está aqui para construir uma solução junto, para entender e para ter realmente uma solução e vender uma solução para o cliente, quando a gente se sentir confortável junto com o cliente, que essa solução realmente funciona. E aqui, e essa é uma aposta que a gente está fazendo de um caminhão com sucesso global e que no Brasil a gente acredita que vai ser uma solução adequada também. Bom, agora é para valer. Isso, aí você tira o pé, você vai ver que vai aumentando uma faixinha. Já aumentou uma faixa aqui no painel, muito legal. Não sei se o César consegue mostrar depois, César, tem essa faixa aqui, ó. E conforme eu vou, sem pisar em nada no pedal, ele já vai regenerando. Ao tirar o pé do acelerador, Reginaldo, é isso? Isso mesmo. Ó, tirei o pé. Agora coloca no B1. Vamos para o B1, toquinho para cima. Já subiu três aqui. Isso. Então, conforme a sua velocidade e o estágio que você deixa aí, vai ser maior a regeneração. E a segurança que ele vai te passar. Não, eu coloquei só no B1, ele já segurou pra caramba. Já segurou bastante. É isso? Caramba, não. Isso, o tiro do pé agora. B1, vai para o B1, B2, B3. Praticamente para o veículo. Parou o veículo. E você pode andar com ele no B1, B2? Ah, eu posso andar, por exemplo, eu vou acionar o B1 aqui, posso fazer isso? Pode. E eu posso acelerar ao mesmo tempo e eu não vou... Você vai entrar em ação da regeneração na hora que você tirar o pé do acelerador. Ah, eu posso já deixar o estágio que eu pretendo usar? Pode. Essa é a ideia? Essa é a ideia. Eu sei que vai ter uma movimentação ali que eu não preciso parar completamente, embora o B1 já segura bem. O B3 é zero, né? Uma coisa assim que chamou bastante atenção, a facilidade de adaptação que você tem com ele. Até com o sistema que ele oferece para você. É verdade, é uma inovação, é novo e logo você, com pouco tempo de dirigibilidade, você vai entendendo o que ele faz. Rapaz, eu quero levar isso para casa. Sem ruído ainda, é muito bom. Quer testar de novo? Vamos lá? Bom, acelerando, interessante que ele pega o embalo muito rapidamente. Soltei, já está segurando. Se eu quiser que ele pare mais, alguma emergência, ele vai parar, impressionando. Impressionante. Eu posso estar no B3 e já acelerar, não preciso voltar para o B0. É isso, Reginaldo? Pô, que legal. Ele tem algumas características, inclusive de design aqui, que agrada muito bem aos brasileiros, me parece, né? Isso também é algo muito importante para ser levado em consideração, né, Marco? Isso é um ponto importante, porque é um caminhão urbano. A gente acredita que a eletrificação começa no mundo da distribuição urbana e esse é um caminhão que foi todo projetado para a distribuição urbana. Então, exemplo simples, né? A cabine, a posição do motorista, a para-brisa, ela permite uma visibilidade muito boa. A posição do motorista, ele está mais próximo da parte envidraçada, ele tem uma visibilidade muito boa. Então, para fazer manobra, toda a movimentação no trânsito urbano, que a gente sabe que é sempre crítico, né? Para evitar batidas, pequenas batidinhas, pequenos choques, esse caminhão foi justamente otimizado para exatamente isso. E esse é mais um motivo pelo qual a gente acredita que esse caminhão vai ser um sucesso. Que é um caminhão realmente que, desde o princípio, foi projetado pensando na distribuição urbana. E aí você está unindo um caminhão pensado para a distribuição urbana com a eletrificação, que também faz sentido no mundo da distribuição urbana. Por isso que é uma combinação que parece que realmente faz todo sentido também para a aplicação brasileira. Meus amigos, em nenhum momento eu pisei no pedal de frenagem até agora, usando só essa regeneração. Quer dizer, é mais carga para a bateria e a frenagem com segurança. Se o cara pisar bruscamente na aceleração, eu já vou perdendo carga. Se eu fizer isso gradativamente, eu vou conseguindo manter mais carga. Isso Henrique, a gente tem que lembrar que o sistema de dirigibilidade é a mesma de combustão. Combustão, vou gastar mais se eu piser fundo. Perfeitamente. Conforme eu vou acelerando, é o consumo que eu tenho. É muito legal essa maneira de dirigir aqui, com esse volante praticamente deitado. Ele tem regulagem também? Tem, tem. De profundidade também? Tem. É muito legal de dirigir. Você não ouve ruído algum. É completamente diferente. Bom, os testes vão acontecer já logo nesse início de ano 2025. Para que o teste possa ser validado, enfim, quanto tempo isso deve durar? A gente vai ter rodando os clientes de três a seis meses. Não é só um teste de engenharia, também é um teste de negócio. Esse caminhão tem algumas características importantes, como por exemplo, é um caminhão muito eficiente. A gente muitas vezes não fala isso ainda no mundo da eletrificação, que a gente fala muito da autonomia, fala dessas preocupações de recarga e tal. Mas na hora que você vai calcular o custo-benefício da eletrificação, você vai fazer conta. E esse é um caminhão que tem um sistema, por exemplo, de regeneração do freio, que é muito eficiente. Isso faz com que ele tenha um consumo de energia muito baixo. E é isso que a gente vai tentar se aprofundar. Então, para isso, a gente vai passar em diversos clientes, três a seis meses em cada cliente, com dez caminhões rodando em paralelo. Isso vai nos permitir ter uma massa de dados muito grande, integrado também no nosso sistema de Fleetport, que é o sistema de controle de frota. Tudo isso reunido, a gente vai conseguir sentar com os japoneses, discutir a fundo, tentar otimizar o máximo possível para a nossa aplicação. E a partir de 2026, provavelmente, a gente deve trazer isso para o mercado efetivamente como venda. Sensacional, meus amigos. Olha, bem-vinda a nova tecnologia, a gente precisa se acostumar com isso, é diferente. E na área urbana, para quem trabalha entregando e dentro de uma cabine como essa por muito tempo, faz todo sentido você não ter o ruído aqui. Dirigibilidade é incrível, muito forte, né? Você precisa realmente dosar um pouco o pé aqui, porque senão vai fundo, né, Reginaldo? Vai. Sobe parede, é incrível. Muito bom, valeu. Bom, a estrela nós não estamos vendo aqui no veículo. Isso vai mudar, vai ser colocado? É, isso é proposital. Ainda não existe uma definição de marca. Então ele é vendido globalmente sobre diversas marcas. Então ele é vendido na Ásia e na Europa com a marca Fuso, com o nome Counter. Ele é vendido nos Estados Unidos como Ryzen, com uma denominação também diferente, E16, E18. No Brasil ainda não temos a definição. Então o nosso foco em 2025 é teste. E ao longo de 2025 a gente vai desenvolvendo o business, o negócio, para em 2026 ter uma definição efetivamente de marca e começar a vender com uma marca que vai ser definida ainda no futuro. Marcos, isso é inédito. Eu não tenho recordação de que a marca tenha testado algum tipo de veículos que rodam pelo mundo do grupo que não tenha a estrela. Isso, na minha visão leiga ainda, é inédito. É uma novidade para o Brasil. A gente já faz isso em outros mercados. Mas de fato é uma novidade para o Brasil. Mas isso mostra também uma mudança de paradigma por causa da eletrificação. A eletrificação é uma mudança na nossa indústria que exige investimentos muito grandes, tem uma complexidade muito maior do que a gente imagina. Então a gente vai usar essa experiência global para ter um produto que realmente funcione e não ficar aqui brincando de fazer soluções que eu vou precisar ter um investimento enorme, um despenho de energia e de esforço até dos nossos próprios clientes, sem que eu tenha um resultado adequado. Então a gente preferiu usar toda essa experiência já acolhida nos outros mercados e entender se isso funciona aqui no Brasil. E você, o que achou do E-Canter? Deixe seu comentário. Tanto o design do caminhão, como a proposta e a dirigibilidade que você viu nesse vídeo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E já vai seguindo a Rádio Ônibus. Tanto aqui no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Você está na Rádio Ônibus. 10 anos de estrada.